Não dá crédito a essa palavra, muitas vezes a gente não dá crédito porque tem sido falado através da palavra de Deus Mas nós temos uma missão é pregar e anunciar que Jesus ele está voltando, que Jesus ele está vindo E haverá um julgamento para aquele que não quer saber de Jesus Cristo Nós queremos falar para você, o julgamento é uma escolha, é uma opção, você ser julgado Ou naquele grande dia você ir até o turno para que o Senhor justifique o que você fez Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que a gente vamos responder por aquilo que a gente praticou nesse corpo, nessa vida A palavra do Senhor nos diz em Mateus 24, onde a palavra do Senhor vai nos falar do 37 ao 39 somente nós vamos meditar Onde a palavra do Senhor nos diz E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem Porquanto assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio Comia, bebiam, casavam e davam-se em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou A todos, assim será também a vida do Filho do homem A vida do Filho do homem Será como nos dias de Noé Como foi nos dias de Noé A palavra do Senhor vai nos relatar Na sua palavra o Senhor relata Que Noé, naquela época o Senhor nos falou Falou Noé, eu vou destruir a humanidade Eu vou mandar o dilúvio para a humanidade Porque a humanidade, Noé, se corrompeu A humanidade não quer saber do Criador A humanidade está misturando o Filho de Deus Com os pecadores, o Santo com os profanos Só que Noé, ali na palavra o Senhor nos fala Que Ele avisou a Noé Ele avisou a Noé para que Noé viesse fazer o arca E entrar naquela arca com a sua família Porque a palavra vai nos falar do profeta Ali ambos, a palavra vai nos dizer que o Senhor não faz nada Sem avisar os seus profetas Para que seus profetas possam avisar a humanidade E nós estamos aqui nessa noite Que mesmo